Comunicado? Não dá nada. Aqui depois de comando o movimento de Forças Armadas. Não dá. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de colher as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja de medo assinalada por qualquer acidente pessoal, preocupando o bom senso dos comandos das Forças Popularizadas no sentido de serem evitados quaisquer problemas, quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de necessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que lutariam e criam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante, parece a preocupação não fazer colher a mínima gota de sangue qualquer português apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que se deseja sinceramente desnecessária.